Hoje a gente está começando a primavera como se fosse um dia de auge do inverno. As pessoas estão desencantadas, desesperançadas e desestimuladas. Então, precisa de uma grande chacoalhada para você pensar, isso é um problema que me atinge diretamente. E eu quero ver uma postura do Lula, agora em Copenhague, quando as grandes questões foram discutidas, né? Porque senão a gente corre o risco de repetir o fracasso de Kyoto, né?